Uau, uma gatinha! É a primeira vez que eu vejo uma pessoalmente. Eu nunca pensei que haveria uma gatinha por essas bandas. Oh! Uma mini saia com ligas. Ei, moça, quer entrar na minha comunidade? Eu vou dar para você três refeições, um colar... Eu acho que você deveria recusar. Estas pernas lindas pertencem a nós. Ok, então. As minhas pernas são... Espere! Não, cara! Você está certa. Essas pernas já pertencem a mim. Ok, então. Essas pernas... Ei! Cala a boca! Muito bem! Eu vou dar então. O que é o seu preço? Eles não estão a ventar... Ah, qual é? Eu vou ficar maluca. Você é muito idiota. Já estamos tentando deixar você maluca. Seu idiota! Ai!